A dica de hoje é em comemoração dos 50 anos da União de um dos casais mais famosos de todo o mundo, que é a Barbie e o Ken. E para comemorar esse cinquentenário, o Shopping Vitória está realizando uma amostra com 150 exemplares de um acervo de um colecionador brasileiro, Carlos Keffen. Então essa exposição vai ficar até o dia 25 de setembro. Corre aqui que a exposição está muito bonita. E quem está disponibilizando todo o seu acervo da coleção é o Carlos Keffen. Carlos, como é que começou a sua paixão pelo boneco? Olha, minha paixão começou pelo cinema, né? Eu sempre fui apaixonado por filmes clássicos do cinema. E quando começou a Barbie e o Ken a serem lançados no começo dos anos 90, inspirados em filmes de Hollywood, aí eu comecei a colecionar e não parei mais. Então, Jack, vamos começar a ir andar pela sua coleção. Aqui está exposto a primeira Barbie e o primeiro Ken. É a primeira vez que está aqui em Vitória, a Barbie e o Ken número 1. São muito raros. Ela surgiu em 1959, ele em 1961, com traje de praia. E são uma beleza, porque mostram como era a beleza da época mesmo, né? Mas eles não se conheceram com essa roupa, não. Você me falou que foi com aquela roupa ali de trás, aquela roupa de gala. É verdade. Eles se conheceram num comercial de televisão, ela com aquele vestido rosa que foi usado pela Grace Kelly, que inspirou, e ele de smoking. E foi num comercial que eles fizeram de televisão, eles se conheceram como modelos e se apaixonaram perdidamente. Vamos aqui, caminhando pela exposição. Ela acompanha também a moda do tempo, né? É verdade. Isso que é bacana da exposição e agrada muito o pessoal que curte moda. Então, ela foi acompanhando e refletindo essas tendências. Aqui, nos anos, final dos anos 60, ela acompanhou a nova era mod e a era hippie também. A primeira Barbie hippie e o primeiro Ken hippie, bem ao estilo de Woodstock, em 1971. E essa história é engraçada, Carlos, como a gente estava conversando, que essa história de amor, eles eram perdidamente apaixonados, terminou em 2004, né? É interessante porque eles também refletem esses conflitos dos dias de hoje, né? Que as pessoas namoram e terminam o namoro. Então, eles terminaram o namoro em 2004, quando eles estavam na Califórnia, né? Nas praias da Califórnia. E ela resolveu dar um tempo, depois de 43 anos de namoro, e ela conheceu o Blaine, um surfista australiano. Ficou apaixonada pelo sotaque dele e, durante um ano, namorou com o Blaine. Mas aí, como todo casal apaixonado, em 2011, eles voltaram. A gente está aqui, as aventuras da paixão. Conta um pouquinho dessa história. Eles voltaram a ficar juntos em 2011, né? O Ken apareceu com uma nova pegada em Toy Story 3 e muito mais, assim, com dicas de paquera, muito mais, assim, metrossexual. E ela ficou apaixonada por ele de novo e aí voltou a namorar. Então, está aqui os bonecos de Toy Story e os bonecos que inspiraram eles, porque é um filme que faz referência aos anos 80 e à moda dos anos 80. Com certeza, e até hoje, então, é o casal mais apaixonado da história. É o casal mais apaixonado e é um casal icônico, um casal referência do mundo, né? Um dos mais famosos do mundo. Então, as pessoas têm que ver essa exposição, porque conta muito da história de gerações. E como a gente já falou, a história do Ken da Barbie, eles vão percorrendo aí, vão refletindo o que está acontecendo realmente nos dias de hoje. E aqui tem uma exposição bem legal, que é o amor de outro mundo, né? É verdade, é bacana, porque é mostrando que o amor, todas as formas de amor valem a pena, né? Então, até você se apaixonar por um lobisomem, um vampiro, pode ser possível. Então, está aqui o Crepúsculo, retratado como a Bela, o Edward e o Jacobi. Tem a família Adams, os monstros. Então, todo mundo vai se divertir. Eu acho que aí, acho que é um dos quadros que mais chamam atenção, né? Porque hoje está uma febre, o Crepúsculo, o Edward, o Jacobi, todo mundo aí quer disputar quem é o mais bonito. É verdade, o pessoal adora, né? Porque é muito diferente também. Então, o pessoal viaja nisso. Então, é isso aí. A exposição vai ficar aberta até o dia 25 de setembro. Você que está em casa, vem aqui conferir essa bela história de amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri